O Sérgio, voltando a tocar no assunto H2COPLA, ele é um produto que traz muitos benefícios para a planta. Como a gente deve usar ele no manejo? Ele deve substituir algum produto? Ele deve incrementar com outros produtos? Como deve ser feito esse manejo? Olha, o nosso posicionamento em relação ao H2COPLA é que ele deve complementar o manejo do agricultor. E aí eu quero deixar claro uma mensagem para todos aqui. O agricultor, quando ele define o manejo da área dele, ele define o manejo como sendo o melhor manejo para aquela área em que ele está trabalhando. Ou seja, ele já fez um filtro de tecnologias que ele acredita serem melhores para aquele manejo. Se ele aplicar o H2COPLA em cima desse manejo que ele já selecionou como sendo o melhor para a área, ele vai tirar uma maior rentabilidade daquela área. Então, assim, a princípio nós sempre recomendamos que ele use em cima daquilo que ele já está fazendo. Ah, Sérgio, mas ele está usando micronutriente, ele está utilizando produtos biológicos para controle de pragas, vai ter alguma interferência? Não poderia substituir alguma dessas tecnologias? Até poderia, mas o H2COPLA, pelo modo de ação dele, como eu comentei, de estimular o sistema de defesa da planta e fazer com que ela aproveite melhor aquilo que está sendo oferecido, faz com que o agricultor tire uma maior rentabilidade daquela tecnologia que ele já está aplicando. Então, assim, é um desperdício ele não aproveitar isso. Ele já conhece a área dele, faz o melhor manejo possível para aquela área dele. Tira o melhor, a rentabilidade maior, o produto se paga. Então, assim, a nossa recomendação é que ele seja aplicado em complemento àquela tecnologia que o agricultor já selecionou, como é melhor para a área dele. Tira o melhor, a gente vai fazer com que ele seja aplicado em complemento àquela área dele.